Música Aqui hoje no clube dos Juventus Pra uma sessão de unboxing Diretamente da Festa Julina que tá rolando aqui A gente quer, inclusive aqui, agradecer Aos Juventus que temos autorizado a fazer Esse tipo de atividade Aqui dentro, né? Então vamos lá E vocês podem vir na Festa Julina também Porque tá muito boa, até o fim do mês Henrique Oliveira mandou isso aqui Vamos ver o que que é Ah Isso aqui Essa camisa aqui veio Da loja Cautio del Roque Que é uma loja aqui do Instagram Que tinha Olha só que beleza, uma camisa De jogo Do Juventus De 2000 De 1998 Usada no Paulistão de 1998 Mas uma camisa muito legal E pra coleção E é isso aí pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Curtam, compartilhem, se inscrevam A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau